A gente vai apresentar a Mia, a nossa filha, a manja pra longe pro Júnior, que são nossos cachorrinhos aqui em casa. Olha o pacotinho, que as manas devem estar muito ansiosas pra conhecer. Olá, olá. Olá. Olha a minha bebe. Que isso aí? Cheira? Ela deu uma risadinha. Tá com medo de beber? É que ela é medrosa. Vem cá, vem cá. Deixa ela cheirar aqui, ó. Aí, ó. Pezinho, ó, boa. Minha maninha. Ela olhou, ó. Que medo. Agora a próxima, a mancha, ó, que eu acho que vai ser a mais difícil. Ué? Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Agora ela se tocou, eu acho. Seguiu? Que nasceu? Ela que... Ela que landei a boca. É que deve estar com um cheirinho de leite. Ela que é lamberto que ela anda. Júnior, não tá vendo? Ele tá feinho, né? Acho que deve estar com o faro prejudicado. Isso aqui que devia estar meio denso, tá como? Nossa, uma cara enrugada. Tá.